O incidente provocou um grande susto nos funcionários da JR Pneus, situada em trecho do perímetro urbano da BR-116, em Caratinga, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Felizmente, ninguém se feriu. Bombeiros militares foram acionados para a ocorrência. Nós fomos acionados via balcão. O trabalhador aqui foi até o nosso quartel e nos avisou do incêndio. Fizemos deslocamento em código 3 com rapidez. Chegando aqui, nós vimos que o incêndio já havia sido totalmente apagado. Os funcionários usaram o sistema de combate a incêndio da empresa Chevrolet, que estava ao lado. Porém, mesmo com o incêndio sendo debelado, o nosso maior trabalho se deu com o rescaldo, visto que a empresa contém alguns montes de pó de raspa de pneu. Mesmo esse pó não dando nenhuma chama, ele contém uma brasa que vai se alastrando. Caso não fosse extinto, daria trabalhos mais tardios para a empresa. Por enquanto, não se sabe o que teria causado o incêndio no galpão da JR Pneus. Não sabemos as causas, não podemos afirmar nada. Porém, nós fizemos o assalamento da perícia civil, que virá ao local e fará os estudos necessários para descobrir as causas desse incêndio. De acordo ainda com Miqueias, os prejuízos causados pelo incêndio não foram tão altos. Não, não. Apenas o telhado e algumas partes de máquinas que foram destruídas. Miqueias.